Música Consumidor já tem cartilha para orientar sobre plano de saúde. Governo brasileiro doa mais de 4 milhões de doses de vacinas para o Haiti. E você vai ver também nessa edição do NBR Notícias. A Agência Nacional de Águas amplia o número de salas para monitorar o nível dos rios e da chuva. O monitoramento vai permitir que a população seja informada com o máximo de antecedência sobre possíveis enchentes. Selo do Inmetro será obrigatório em carrinhos de bebê. Anatel relembra direitos do consumidor em dicas publicadas em redes sociais da internet. O NBR Notícias está no ar. Música Olá, boa noite. A Agência Nacional de Saúde lançou essa semana uma cartilha para orientar os consumidores que pretendem adquirir um plano de saúde. Em um passado não muito distante, ter plano de saúde significava a certeza de atendimento médico rápido e fácil. Mas isso mudou e hoje o que se vê são reclamações de usuários insatisfeitos. Denise faz parte do grupo. Há quatro anos a dona de casa contratou um plano de saúde para ela e a família. Paga cerca de 250 reais por mês. Eu pago um convênio, mas mesmo pagando o serviço não é bom. E aí você paga para um serviço, quando você vai olhar o plano de saúde não cobre aquilo que você está precisando na hora. Então aí você tem que pagar mais para poder ter aquele serviço. Então é complicado, porque você paga às vezes e você não está por dentro certo do contrato. E aí na hora que você precisa daquele exame, você não tem como fazer porque não está dentro do contrato. Então é complicado. Os planos de saúde na verdade, a maioria das vezes, passam a perna no consumidor. Para orientar e tirar as dúvidas de quem já tem ou pretende adquirir um plano de saúde, a ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, lançou um guia prático sobre o assunto. O material é bem abrangente e traz informações sobre o papel da ANS como agência reguladora do setor, a cobertura mínima obrigatória dos planos, reajuste de preços, portabilidade para outra operadora, carência de doenças pré-existentes e ainda um passo a passo com orientações na hora de contratar um plano. Informações valiosas para o usuário não cair em armadilhas. O que o consumidor tem que estar atento é, ele não deve acreditar na promessa dos corretores de plano de saúde, dos vendedores, o que for prometido, ele tem que pedir que o vendedor identifique a cláusula contratual. Ele não deve assinar ou pagar nada de imediato, sem pegar esse contrato, levar no PROCON, para um advogado amigo ou no Instituto de Defesa do Consumidor, para ser analisado, explicar para ele a forma de rescisão, a forma de reajuste, quais são as coberturas, se existe seguro embutido, se não existe, o que aquilo vai proporcionar a ele. O funcionário público, Olavo Peronde, acabou de fazer uma angioplastia e conta que sem o convênio médico, desembolsaria uma fortuna. Ele tem plano de saúde desde 1989, oferecido pela instituição onde trabalha. Mesmo sendo um convênio coletivo, na hora de aderir, ele teve o cuidado de pesquisar as cláusulas antes. O fato de ter plano de saúde, por si só, não resolve os problemas. É necessário averiguar o tipo do plano de saúde, quais as coberturas do plano de saúde, quais as regras do plano de saúde e, principalmente, se o plano de saúde é aceito pelo mercado. Existem planos de saúde, hoje, sendo oferecidos, que, na verdade, na hora que a gente for usar, depois, você praticamente não tem opção. Então, é bom que seja lançada essa cartilha e que os usuários leiam com antecedência, procurem ver, porque uma das coisas que mais atrapalha na hora que a gente precisa, quem precisa de saúde tem pressa. Ele não pode esperar, então, quando a gente precisa, a gente precisa ter logo. Para o especialista em direito do consumidor, o comportamento de Olavo está certíssimo. E se, ainda assim, com esses cuidados, o usuário tiver algum problema, o advogado tranquiliza. Não é o fim da linha. As reclamações de plano de saúde são as mais variadas possíveis. Desde atraso no atendimento de uma primeira consulta, até um descumprimento e reajuste indevido. E o consumidor, o que ele tem que ter em mente, a resposta negativa de um plano de saúde não é a resposta definitiva. A justiça tem demonstrado que os planos de saúde fazem prática abusiva, cometem aumento acima da média de mercado. E o consumidor tem como consultar um Instituto de Defesa do Consumidor, o PROCON ou um advogado, para saber se aquela última resposta dada pelo plano de saúde, numa negativa de cobertura ou num percentual de reajuste, está adequada. O Guia Prático sobre o Plano de Saúde está disponível na internet, no endereço que aparece na sua tela. O Ministério da Saúde doou para o Haiti mais de 4 milhões de doses de vacina. Um milhão e meio contra a polio serão utilizadas na campanha que começa no próximo dia 21 de abril, direcionada a crianças abaixo de 10 anos. Além das vacinas, o governo brasileiro tem apoiado a campanha de vacinação do Haiti, com a aquisição de 500 caixas térmicas, 3 caminhões e de gás propano para manutenção dos refrigeradores, além de técnicos brasileiros envolvidos na organização e gestão da campanha. O Haiti é o país das Américas com menor cobertura vacinal. O esforço de aumentar esta cobertura, além de contribuir para diminuir a mortalidade entre a população haitiana, reduz o risco de circulação de doenças no continente americano. Para a aquisição dessas vacinas, o Ministério da Saúde investiu 1 milhão e 400 mil dólares, além de 54 mil dólares de transporte dos produtos. Já está em vigor o acordo da Previdência Social entre Brasil e Japão. O acordo beneficia os atuais 230 mil brasileiros que residem no Japão e os 80 mil cidadãos japoneses que vivem no Brasil. Os cidadãos que trabalham no Brasil e no Japão poderão somar os períodos de cobertura nos dois países para usufruírem dos benefícios previdenciários. Aposentadoria por idade, pensão por morte e aposentadoria por invalidez são os principais benefícios abrangidos pelo acordo. O cálculo do valor da aposentadoria por idade e dos tempos mínimos para ter direito ao benefício é feito levando-se em consideração proporcionalmente o tempo de contribuição em cada um dos países. Para requerer os benefícios no Brasil, basta comparecer a uma das 1.200 agências da Previdência Social com a documentação necessária e preencher o formulário específico. Já no Japão, o interessado pode comparecer a qualquer uma das 300 agências do serviço de pensão do Japão. Depois de quase dois meses de suspender a importação de carne bovina brasileira, o governo argentino limitou em 3 mil toneladas por mês a importação do produto. A suspensão das restrições foi anunciada depois de um encontro entre os ministros da Agricultura do Brasil e da Argentina. O ministro argentino explicou que esse acordo em torno de cotas despreocuparia a indústria de embutidos e reduziria a pressão inflacionária. Para o ministro Mendes Ribeiro, outros setores necessitam de mais atenção, como do arroz e do trigo. A Agência Nacional de Águas amplia o número de salas de situação para monitorar o nível dos rios e da chuva e alertar com antecedência a defesa civil nos estados e municípios para evitar que tragédias atinjam a população. Até o dia 30 de abril, novas salas de situação como essa que funciona em Brasília devem passar a operar em sete estados. Os centros de monitoramento estão sendo equipados pela Agência Nacional de Águas no Acre, Bahia, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte, Roraima e Sergipe e vão ser interligados à agência em Brasília. As salas já estão em funcionamento em Alagoas e Pernambuco. Os centros vão receber automaticamente dados de estações telemétricas como essa. Os equipamentos informam de hora em hora o nível dos rios e o volume das chuvas. O monitoramento vai permitir que a população seja informada com o máximo de antecedência sobre possíveis enchentes. Essas cores, por exemplo, indicam a situação de alerta em relação ao nível dos rios e as chuvas. E qualquer pessoa também pode ter acesso a essas informações pela internet. Em parceria com a Defesa Civil dos Estados, a meta é evitar tragédias como as que já ocorreram em Alagoas e Pernambuco em 2010, deixando dezenas de mortos e mais recentemente no Acre, com a cheia do rio que desabrigou milhares de pessoas. Através da Defesa Civil. Ela que vai mobilizar a cidade, é que vai colocar carros de som na rua, é que vai disponibilizar caminhão para recolher o que for necessário. Ou seja, vai ter que ser feito, o Estado vai ter que fazer um plano de contingência. Uma sala de situação sozinha, ela não basta, ela não é suficiente. Você precisa de ter um plano de contingência. Você tem ali um profissional da Defesa Civil dentro da sala, que vai acionar as outras Defesas Civis das cidades municipais, que vão tomar as providências. Eles têm que estar preparados para tomar todas as iniciativas quando houver um evento crítico. E os pesquisadores da Fiocruz criaram um sistema com informações sobre a qualidade da água e o saneamento básico em todo o país. O Atlas Água Brasil está disponível na internet e pode ser consultado por qualquer pessoa. De acordo com a Fiocruz, além de ajudar a monitorar a qualidade da água no país, o sistema pode ser usado por prefeituras e governos estaduais para planejar o saneamento e a oferta de água nas cidades brasileiras. Entre os indicadores disponíveis para consulta estão as taxas de incidência de cólera, dengue e diarreia, doenças em que a transmissão está relacionada à água. Você sabe quais são os seus direitos quando empresas de telefonia fixa, celular e de TV a cabo não cumprem os contratos? Para ajudar os consumidores a conhecerem direitos básicos em relação a esses serviços, a Agência Nacional de Telecomunicações lançou uma cartilha na internet. Internet banda larga, 3G, celulares, telefones fixos, TV paga. As formas de comunicação nunca foram tão variadas e acessíveis como hoje. Mas se é grande a oferta de serviços, a lista de problemas enfrentados por consumidores não fica atrás. A telefonia móvel é o segundo item com maior número de reclamações nos PROCONs de todo o país. Acontece de colocar o crédito e às vezes não chegar, chegar a metade ou então chegar a faltando. Aconteceu que eu tenho uma bonificação mensal e ela não entrou. E aí me deram a informação errada que eu deveria botar mais créditos no aparelho. Eu botei e não consegui ganhar os bônus. Para, não funciona, dá fora de área. Quando você não recebe, você não liga e também sempre nas horas que você usa. O celular é uma coisa diferente do computador. Você usa quando você precisa. E na hora que você precisa, não tem. Para muitos clientes, reclamar por telefone no serviço de atendimento ao consumidor ou diretamente na loja representante da operadora do serviço não resolve o problema. Aí fica em caixa de espera, né? A gente fica esperando, esperando, esperando. Aí passa de um para o outro. A gente quer que o problema seja resolvido logo. E meio que eles ficam enrolando demais e acaba que não resolve nada. A partir desta semana, usuários de serviços regulados pela Anatel, como telefonia fixa, móvel e TV por assinatura, têm à disposição em redes sociais da internet dicas sobre direito do consumidor. Na semana em que se comemora o Dia do Consumidor, entrou em funcionamento o perfil Anatel Informa, na rede social Facebook. Os consumidores têm acesso a notícias, avisos sobre audiências e consultas públicas, cartilhas, atas e pautas. A Anatel marca a presença também no Twitter, como arroba Anatel, underline, informa. Nesta semana, uma campanha relembra em frases de até 140 caracteres, quais são os direitos e deveres dos usuários da área de telecomunicações, como a portabilidade, suspensão de serviços e prazos. Mesmo com a campanha de esclarecimento na internet, os canais de atendimento da Anatel continuam válidos. Essa campanha não substitui de forma nenhum os canais que nós temos hoje para o usuário, para olhar os seus direitos, mas o que nós estamos fazendo é relembrando todos os direitos que o usuário tem em relação aos serviços que lhe são oferecidos. E a Anatel continua atuando nisso, fiscalizando qualidade, fiscalizando o cumprimento dessas metas que são estabelecidas nos regulamentos da agência. Reclamações, denúncias, sugestões ou pedidos de informações na Anatel podem ser feitos por telefone ou pela internet. A Advocacia Geral da União investiga contratos elaborados por grupos internacionais que foram oferecidos a várias etnias brasileiras. O governo federal deve ir à justiça contra empresas estrangeiras que compram de tribos indígenas os direitos sobre a biodiversidade de terras na Amazônia. Para a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, esses contratos não têm validade legal. Os territórios indígenas no Brasil estão entre as áreas mais preservadas de florestas tropicais. Somam mais de um milhão de quilômetros quadrados e a maioria está na Amazônia. Empresas fora do país que trabalham com mecanismos de crédito de carbono, uma espécie de moeda ambiental, negociam com os indígenas a compra de direitos sobre a biodiversidade de terras na Amazônia. Para a FUNAI, a Fundação Nacional do Índio, a falta de regulamentação do mercado de carbono, deixa esses contratos sem validade. Não existe uma regulamentação ainda no Brasil sobre RED. Existe ainda uma discussão internacional sobre isso. Nós no Brasil, na FUNAI especificamente, temos inclusive defendido que essa possibilidade é uma possibilidade interessante para os indígenas e as terras indígenas e valorização do meio ambiente, valorização da floresta em pé. Porém, ainda não foi feita nenhuma regulamentação sobre esse mecanismo. Portanto, é por isso que esses contratos que foram assinados não têm validade jurídica. A CONAB vai realizar este mês duas grandes operações no âmbito do programa Vendas em Balcão. Uma será destinada aos estados da região sul, que passam por um longo período de estiagem. A outra irá atender todos os demais estados. Ao todo, serão 200 mil toneladas de milho que a companhia irá colocar à venda para Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Cada comprador individual poderá adquirir até 6 toneladas do produto, a R$ 21,00 a saca. A operação é apenas para os produtores inscritos no Programa Nacional da Agricultura Familiar, o PRONAF, e que sejam de localidades onde tenha sido declarado o estado de calamidade. No caso das cooperativas, elas terão que apresentar a declaração de aptidão ao PRONAF, para poderem participar. A quantidade máxima de milho que essas entidades poderão adquirir será 6 mil toneladas. O Inmetro quer ouvir a população antes de definir os itens obrigatórios de segurança para os carrinhos de bebê. Para isso, abriu uma consulta pública. Após a divulgação das normas, os fabricantes vão ter 18 meses para se adaptarem. A ideia é evitar acidentes com crianças e bebês. Veja na reportagem de Carla Batier. De vários modelos e tamanhos, os carrinhos de bebê são um acessório indispensável para quem tem filho. Pedro, de 10 meses, já está no segundo carrinho. O pai conta que, além do preço e da praticidade, o item segurança foi determinante na hora da escolha do modelo. O preço a gente foi adaptando conforme a nossa necessidade, mas o principal motivo foi a segurança dele. No Brasil, ainda não há uma padronização técnica para importadores e fabricantes de carrinhos de bebê. Atento a essa situação, o Inmetro quer criar requisitos para avaliar, testar e certificar as marcas no país. Travas e cinto de segurança, fechamento do carrinho após o uso e sistema de freios fazem parte da lista de itens que devem ser checados. A ideia é que os carrinhos de bebê recebam um selo de qualidade. Há exemplo do que já ocorre com outros produtos infantis, como as cadeirinhas para automóveis. Mas antes de definir as regras, o Inmetro quer ouvir a população e, para isso, abrir uma consulta pública. Até o dia 18 de abril, o consumidor pode acessar o site do Instituto e enviar a sugestão. Depois da publicação das normas definitivas, os fabricantes terão 18 meses para se adaptar. Já o comércio terá 36 meses para vender os produtos que ainda estiverem sem a certificação. Você tem que ter um nível mínimo de qualidade, de segurança, de resistência. Então, com relação a isso, se for pelo menos padronizado, a gente vai ter mais segurança na hora de comprar. Mesmo que não conheça a marca, não tenha muita referência. Qualquer iniciativa que vai tornar mais seguro a vida das nossas crianças, eu acho que é muito importante, sim. Acho que o governo brasileiro até está demorando a fazer essa padronização. Os interessados em participar da consulta pública podem enviar as sugestões para o e-mail do Inmetro. Acompanhe agora um resumo das notícias do governo federal desta semana. O Ministério do Esporte divulgou nova lista de atletas que terão patrocínio do governo federal. Este ano, 4 mil esportistas em 53 modalidades serão beneficiados com o Bolsa Atleta. O governo federal assinou com o estado de Pernambuco o acordo de adesão ao programa Crack É Possível Vencer. O objetivo é aumentar a oferta de tratamento de saúde e atenção aos usuários de drogas, enfrentar o tráfico e ampliar atividades de prevenção. Pernambuco vai receber 85 milhões de reais para o programa. Até 2014, estados e municípios de todo o país devem receber 4 bilhões de reais do programa. A presidenta Dilma Rousseff recebeu no Congresso Nacional o diploma Mulher Cidadã Berta Lutz. O prêmio foi em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. A presidenta disse que uma das metas do governo é garantir a igualdade. O Brasil foi escolhido para sediar a 15ª Conferência Internacional Anticorrupção, marcada para novembro em Brasília. Ao todo, 140 países devem participar do evento. Para discutir o assunto, a presidenta Dilma Rousseff se reuniu com representantes do Conselho de Administração da Transparência Internacional e com o ministro da Controladoria-Geral da União. O deputado Pepe Vargas tomou posse como ministro do Desenvolvimento Agrário. Ele substituiu Afonso Flores, que estava no comando da pasta desde o início do governo da presidenta Dilma Rousseff. Começaram a vigorar novas tarifas aeroportuárias. O reajuste de 4,4% foi definido pela ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil. Em Goiás, a presidenta Dilma Rousseff visitou o canteiro de obras da Ferrovia Norte e Sul e afirmou que a obra é fundamental para o crescimento do país. Além de conhecer de perto a ferrovia, a presidenta também se reuniu com ministros e representantes da empresa que executa a obra. Integrantes de uma comitiva de sete países africanos visitaram o Parque Nacional de Brasília para conhecer o Cerrado. A visita faz parte de um encontro que o Ibama promoveu sobre manejo do fogo e prevenção de incêndios florestais. A presidenta Dilma Rousseff recebeu o presidente da FIFA, Joseph Blatter, no Palácio do Planalto. O ministro do esporte, Aldo Rebelo, e os ex-jogadores Pelé e Ronaldo também participaram do encontro. Na reunião, a presidenta reafirmou as garantias assumidas pelo governo brasileiro para a realização da Copa do Mundo de 2014. A exposição Os Heróis do cartunista Ziraldo, que está no Museu da República em Brasília, mostra super-heróis em situações inusitadas e faz uma releitura de obras de artistas como Picasso e Salvador Dalí. A exposição faz parte dos 30 mil projetos culturais que tiveram apoio financeiro da Lei Rouanet nos últimos 20 anos. Foram mais de 9 bilhões de reais investidos no setor cultural. Atrás de todo super-herói, existe um humano oculto, com falhas e defeitos, e com problemas que gente normal enfrenta no dia a dia. Na exposição Os Heróis, as pinturas mostram diversas situações cômicas, que rompem com o mito do poder e da invencibilidade dos personagens. Os desenhos do cartunista Ziraldo foram pintados utilizando a técnica acrílico sobre tela. Fã do cartunista, esta professora veio conhecer de perto a exposição, para depois trazer os alunos. Já trabalhei o Ziraldo contando as histórias, fazendo produção de texto em cima do material dele. No momento eu estou aqui avaliando o trabalho para poder trazer uma escola inteira, serão 120 crianças, para conhecer o trabalho do Ziraldo mais profundamente, porque é um escritor contemporâneo, que faz parte da nossa vida e faz parte do cotidiano brasileiro. Para o governo, a Lei Rouanet é a principal ferramenta de financiamento da cultura brasileira. Atualmente, 12 mil projetos estão em execução. As grandes orquestras brasileiras são financiadas com a lei. Todos os grandes teatros brasileiros sobrevivem, porque os espetáculos que acontecem nesses teatros são patrocinados com a lei. Todos os institutos, centros culturais que estão instalados em todo o país, têm recursos da Lei Rouanet. A gente tem certeza que sem essa ferramenta, sem esse mecanismo de financiamento, o setor cultural não tinha essa característica tão diversa como é aqui no nosso país. Este ano, a meta do Ministério da Cultura é desconcentrar os recursos, diversificando as regiões e os segmentos culturais. Da forma que a lei está desenhada, há uma livre escolha para o empresário colocar o recurso dele no projeto que está previamente aprovado. A escolha não é nossa. Mas a gente tem ferramentas outras que podem induzir essa desconcentração. Nesse ano, nós estamos estabelecendo limites por proponentes, para que haja uma possibilidade de outros proponentes receberem recursos. Estamos estabelecendo limites também por linguagem. Então, nós temos um valor que será destinado para o setor teatral, outro para o setor musical. Então, isso vai fazer com que a gente tenha uma distribuição mais equilibrada. Essa edição do NBR Notícias fica por aqui. Outras informações a qualquer momento em nossa programação. Uma boa noite para você e um ótimo domingo. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. E aí Tchau, gente. A CIDADE NO BRASIL